Música Acendeu o canilheiro Começou a se atuar E dizendo bem baixinho Todo erro O meu grau O meu grau O tomado da de manhã Fiz pra ela O meu grau E lá na rua Na estrada Eu vi o meu Amacenar Adevando Apesar Adeus, mano Adeus, mano Adeus, mano Adeus, mano Adeus, mano Adeus, mano Meio, Maria, mãe Chegou Tudo por Deus Peço pra Deus Pai do sertão Pai do irmão Não acalhe e chorou Não quero ouvir o cães Como a outra vez que mais Adeus, mano Abenço a manhã Adeus, mano Abenço a manhã Oh, saudade de Jesus